As mais belas artes em pedras decorativas você encontra no Zé das Pedras. Eu estou aqui com o Zé Geraldo, proprietário, e ele vai explicar pra gente sobre a qualidade desse trabalho e o tempo que ele trabalha com a empresa. Olha, eu trabalho já há 22 anos com pedras. E o Conselho de Lafayette já tem 20 anos, graças a Deus, conversão pequenininha, e estão crescendo a cada dia, e procurando se inovar sempre, procurando novidades. E estamos com um lançamento novo de filhete que foi lançado agora, esse filhete de São Tomeliz, então já é um sucesso, né? Já está com essa parte no interior da casa. Então eu busquei uma parceria, uma marmoraria dias e dias, que é da Sueli e do César, pra estar trabalhando junto comigo. E esse trabalho maravilhoso é deles, essa mesa geratória, que é um sucesso aqui na feira. Então realize o seu sonho aqui no estande do Zé das Pedras. Obrigada. Obrigado.